Olá meus amigos, sou Thiago Moraes, tudo bem com você? Beleza? Prazer em ter você no meu canal aqui no aula de sanfona. Vamos aprender essa hoje, música linda demais do Mato Grosso e Matias. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, você que ainda não adquiriu meu curso, acesse auladesanfona.com.br é o meu site pra você adquirir meus cursos de sanfona desde o iniciante até o mais avançado pra você. Você que ainda não adquiriu, adquire e já deixa o like, tasca, o dedão aí no inscrever aí pra você ajudar a mim no canal. Galera, aprendi essa música agora, a introdução dela e já vou passar pra vocês, essa música é linda demais. Ela tem um duetinho aqui no baixo, ela é um casqueadinho, né? Em Fá maior. Beleza? Então tá, vamos pegar a parte do teclado, tá? Depois eu mostro o dueto no baixo, ok? Beleza, ó. Você vai fazer Lá, Dó, Lá, 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 Sol. De novo aqui, ó, pra você pegar, ó. Lá, Dó, Si. Aqui eu vou falar Si porque é Si bemol, né? Lá sustenido. Lá, Dó, Si, Lá, Sol. Mi, Fá, Sol. Então tá, ó, vai ficar. Lá, Dó, Si, Lá. Lá, ó. De novo, galera, ó. Ok? Ó. Só vai ficar assim, né, ó. O baixo do teclado você pegou, né? Tô tocando com o dedo feio aqui pra você poder ver a nota, ó. Ok? Aí, no baixo, você vai fazer a mesma coisa, só que, por exemplo, aqui quando você tá fazendo Lá, Dó, você vai fazendo o baixo Fá, Lá, pra dar o dueto. É como se você estivesse fazendo... Entendeu? Só que esse dueto é no baixo, tá? Ó. Então vai ficar, ó. Fá, Lá, Lá, Sol, Fa, Mi, Fá, 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 Lá, Sol, Fa, Mi. Entendeu, ó? Ó. Galera, eu Eu confesso que Que a minha dificuldade é ensinar pra vocês O baixo, que eu não consigo falar nota por nota Mas você tá vendo aí Que eu tô fazendo no teclado aqui, ó Então você vai fazer no baixo Fala, sol Tá, ó Você vai fazer essas notas aqui no baixo Fala, sol, fa, mi Ré, dó, ré, mi Tá, ó Ó Do baixo De novo Não adianta você colocar no comentário Que é pra ensinar a parte do baixo mais lenta Que infelizmente eu não consigo Porque se eu perder o raciocínio aqui Eu não consigo, ó Tá, ó Então a primeira parte ficou A segunda parte A segunda parte vai ser aqui, ó Aqui, ó Fá Perdão Lá Ré Tchau, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó Então a segunda parte aqui, ó Ok? Lá, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó Ok? Então, ó A primeira parte Segunda parte É a mesma coisa Aqui você vai fazer No teclado você faz a terça E aqui você faz a fundamental No caso Aqui você está fazendo Certo? No teclado você vai fazer No baixo você vai fazer Fa, la Lá Lá Tá? Essa música galera É pra quem já toca um pouquinho Tá? Não tem como ser iniciante E conseguir tocar essa música não Tá? Aí ó Primeira parte Segunda parte Entendeu? Aí você volta Aí você faz a primeira parte de novo Aí Então tá Vai ficar assim Até aqui você pegou Aí você repete a primeira A primeira parte de novo Ok? Repetiu a primeira parte Então você faz A parte do teclado Lá, dó, si, lá, sol, fá Lá, dó, si, lá, lá, sol Fá, fá, é mi, fá Sol, sol, ré, dó Si, lá, sol, fá, é lá Lá, si, dó Do, 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 do Si, lá, sol, fá Aí você faz aqui A tônica vai ser no teclado, esse final E a terça vai ser no baixo, ok? Ó Deu pra pegar? Aqui, ó Aqui eu tô fazendo ré, dó, si, lá, sol, fá Entendeu? Ó Aqui tá fazendo o teclado aqui E aqui tá fazendo o dueto no baixo Ok? Deu pra pegar, galera? Ó Ok? Cantando, fá Ó Esse inverno, ó Longe de ti Ouça essa canção, meu querido, ó Maior E lá, seninho Que eu cantarei só pra você, maior Ó É um pedacinho de minha vida, ó Ó A rádio está tocando essa melodia E eu te ofereço de coração Da distância É linda, ó Ó É um pedacinho de minha vida, ó Esses momentos Deu a saudade Refrão Ó A pedaço da minha vida, ó Ó Razão é o pará Ó Só o seu amor Querida Ó Ó Nos separamos Vá Eu faço pra você Eu tentei ensinar do jeito mais fácil que eu consegui pra vocês Obrigado por estar aqui no canal Não deixe de ligar sempre aqui no Aula de Sanfona Amanhã eu vou ensinar uma música que vai encaixar com essa aí na sequência Aquele abraço, tudo de bom Não deixe de ligar sempre aqui no Aula de Sanfona Não deixe de ligar sempre aqui no Aula de Sanfona Não deixe de ligar sempre aqui no Aula de Sanfona